Foi através de uma denúncia anônima que os policiais militares de Toledo localizaram um veículo em estado de abandono, em uma região de mata A ocorrência foi registrada ontem de manhã, quando as equipes foram até o local e realizaram a revista ao veículo O carro estava em meio ao milharal e totalmente carregado com drogas Nossos policiais militares receberam a informação sobre um veículo que estaria abandonado em um determinado endereço na área rural do município de Toledo Chegando ao local, os policiais militares encontraram esse veículo abandonado, de fato e próximo, em uma região de plantação, haviam diversos fardos contendo substância análoga à maconha Esses fardos foram pesados, totalizaram 298 quilos da droga e além desses 298 quilos, também foram apreendidos 37 quilos de maconha de um tipo chamado morro Diante desses fardos, então, a droga e o veículo foram encaminhados à delegacia para as demais providências cabíveis A denúncia chegou por meio de um sitiante que disse ter visto um homem entrando com o veículo no meio da plantação e destruindo Logo depois, o suspeito teria gritado, dizendo que estava perdido, fugindo na sequência O carro encontrado trata-se de um Chrysler preto com placas de São Paulo O mesmo não possui alerta de furto ou roubo No interior, os policiais encontraram 25 fardos de maconha que totalizaram 297 quilos Além disso, havia também outro tipo de produto ilícito, que pesou 38 quilos O veículo foi apreendido junto com o interpecente e encaminhado à delegacia O suspeito não foi localizado Música